Salve, salve galera! Estamos chegando aqui na cidade de União dos Palmares, com a cidade de Natal. É isso aí, graças a Jesus, é uma viagem maravilhosa. Vou passar uns dias aqui, depois eu vou dar um pulinho lá em Natal, depois eu vou lá no Ceará. Mas vamos focar na nossa vida aqui, por enquanto, né? Minha terra é Natal, minha família, meus filhos, meu filho e minha filha que moram aqui. É isso aí, União dos Palmares. O que? Ah, mas o que será que vai agora? É, mas o que será que vai fazer agora? Não, chegou agora o que será que vai fazer agora? Vou passar aqui um direto aqui. Muita coisa aqui, tá? Vamos para os palmares, isso aí. Vamos para os palmares, isso aí. Vamos para os palmares. E calcular? O pai? O pai? O pai? O pai? O pai? Se vira pai, que já conheces. O pai? 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 Você está falando de Caio? Caio, não mora aqui não. É lá em Bredo Santo. Vai chegar o paciente Galera, chegar o paciente 3, 2, 1 3, 2, 1 É quem entra assim viu O grupo 2 3, 2, 1 3, 2, 1 E o grupo 2 O grupo 2 E aí E aí Bom, a Maria Eduarda está aí? Maria Eduarda? Cheiro de carro. Bem pedido. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Aí deixa o Dito e ele vai aqui. É. Fica aí nesse cantinho aí. Aqui? É. Aí pra lá. Ainda vai entrar a Duda, mas ele fala assim. É, assim. Vem, Victor. Manda ele dar a volta. Ô Duda, Duda vai entrar aí? Vai. Vem por lá, Duda. Ô Pedro, senta em cima do seu fornecedor. Vá lá, vê se dá pra vocês entrarem. Dito, você vai ter que ficar com cuidado. Então, deixa pra aí. Coloca o pé pra cima aí. Por causa dessa caixa aí. É isso. Ó, eu vou fechar. A mão, o braço, ó. Tá mais quietinho, Valorito? Tá? Machado, eu dou o seu telefone, tá, Duda? Tá linda, hein? Parece um leitão. Gente, 15 minutos de vídeo. Tchau.